Olá, está no nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Hoje temos três convidados no programa que estamos gravando aqui na TV União de Natal. No primeiro bloco nós vamos conversar com o professor Humberto Lucena, professor universitário do curso de Direito e Calisto Torres Neto. Ele é auditor fiscal do trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Com ele nós vamos falar sobre a escravidão contemporânea. Será que ainda existe alguma forma de escravidão nos dias de hoje? Vamos acompanhar detalhes aqui no nosso programa Espaço Cidadão na TV União e também vamos em seguida entrevistar Júnior Souto, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, falando sobre o panorama político nacional e estadual e também a respeito das eleições de 2018. Em que cargos o PT estará presente disputando eleições neste ano, no plano local e no plano nacional? Detalhes daqui a pouquinho no nosso programa Espaço Cidadão. Lembra você que está nos acompanhando a respeito da Clínica de Olho Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olho Santa Beatriz aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles o Bradesco Saúde, Bradesco Saúde da Rede Sistel e também a Acaurne. Dei uma parceria na Clínica de Olho Santa Beatriz que você vai ser muito bem atendido. Recado também do nosso posto de integração. Sabe onde é que fica? Lá na esquina da integração, com a Prudente Moraes em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição, a loja de conveniência BR Mania. E o combustível testado e aprovado com a qualidade, com a marca da Petrobras. O posto de integração que agora é afiliado à rede de postos Amigo, sempre pronto para cuidar bem do seu veículo. E antes do nosso intervalo comercial, o último recado da nossa Drogaria Saúde. Ligou? Chegou rapidinho? Faz um teste agora. 3-2-3-2-3 mil anotou? 3-2-3-2-30-0-0. Se você preferir, pode ir até a Drogaria Saúde. Sabe por quê? Tem sempre uma bem pertinho de você. Lá no Jiqui, Piranji, Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Candelária, Bairro Nordeste e Alicrim. Dado o recado, vamos a um breve intervalo. E no retorno, conversaremos sobre este tema muito importante. Será que ainda existe alguma forma, algum tipo de trabalho escravo nos dias de hoje? Detalhes daqui a pouquinho no nosso programa. Conversando com o professor Humberto Lucena, professor universitário do curso de Direito, e também Calisto Torres Neto, adutor fiscal do trabalho no nosso programa. E em seguida, vamos entrevistar Júnior Souto, o presidente do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, sobre essa questão do caso do ex-presidente Lula, sobre o panorama nacional e local também no Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco, depois do nosso intervalo. O que é o professor Humberto Lucena? Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. A Clínica de Olhos Santa Beatriz. Sorvete, popa de fruta, gelo, água e picolé. Como é que é? É bom, 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 é isso. É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. Qualidade que surpreende. É só provar que a gente aprende como é que é. É bom, bom, bom. É isso. É bom, bom, bom. É bom, bom. É bom, bom, bom. Estermão. Esterbon, qualidade que surpreende. Novo posto Integração. Candelária, esquina da Prudente, com a integração. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com dois convidados sobre a existência ou não, nos dias de hoje, nos tempos modernos, do trabalho análogo ao trabalho escravo. Sobre isso, vamos conversar com o professor Humberto Lucena e também vamos conversar com o Calisto, que é o doutor fiscal do Ministério do Trabalho. Então, boa noite primeiro ao professor Humberto. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite, doutor Calisto. Boa noite aos nossos telespectadores. Estou aqui às suas ordens para que a gente possa debater sobre esse tema. Um prazer tê-lo conosco e boa noite. Seja bem-vindo também, Calisto, doutor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson. Um prazer tê-lo conosco. E eu inicio com o professor Humberto, né, na sua visão, o que é que, primeiramente, o que é que caracterizava no passado o trabalho escravo? E em seguida a gente conversa sobre que tipo de trabalho análogo ao trabalho escravo se poderia falar que existe hoje, né? Pois bem. Historicamente, trabalho escravo sempre foi aquele trabalho pelo qual alguém poderia ser proprietário de outra pessoa. Isto é, o ser humano sendo tratado como uma mercadoria. Desde 1919, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência vinculada à ONU, já vem combatendo esse tipo de conduta ao afirmar que o trabalho não é e nem deve ser uma mercadoria. Hoje temos uma definição mais avançada, inclusive o Brasil é uma das referências mundiais acerca do conceito de trabalho em condição análoga de escravo, já que o trabalho escravo foi formalmente abolido no Brasil em maio de 1888 por meio da Lei Áurea. Pois é, e aí eu pergunto, ainda existe hoje algum resquício em algum lugar do nosso Brasil de trabalho que possa ser comparado ao trabalho escravo? Em diversos locais do país podemos detectar, e o Ministério do Trabalho e Emprego tem fiscalizações que constatam isso, temos ações civis públicas agilizadas pelo MPT na Justiça do Trabalho. Hoje a nossa legislação, o texto que define trabalho em condição análoga de escravo no Brasil, está no artigo 149 do Código Penal. Os critérios para definição deste tipo de trabalho são basicamente quatro. O trabalho forçado, que é aquele que tradicionalmente é mais conhecido. O trabalho decorrente de servidão por dívida, geralmente comum, e de trabalhadores que são levados do norte e nordeste do país. O que seria o trabalho de servidão por dívida? O empregado, ele é convencido que vai ter um bom emprego no norte, no nordeste, até mesmo no sul e sudeste, só que ele já chega até o local de trabalho devendo passagem, alimentação, hospedagem, e nunca consegue pagar essas dívidas porque o salário é baixo, aquilo que foi prometido não foi cumprido, e assim sucessivamente. Além desses dois critérios, temos as jornadas exaustivas e as condições degradantes, condições que não atendem à segurança, à saúde do trabalho e que podem colocar em risco a integridade física desses trabalhadores. Pergunta, doutor Calisto, na sua visão, você concorda realmente que ainda existe no Brasil trabalho que pode ser comparado ao trabalho escravo? Infelizmente, sim. A realidade tem mostrado, e o Ministério do Trabalho tem uma atuação desde 1995. E disso já resulta em mais de 50 mil brasileiros resgatados dessa condição. Existe 50 mil em quanto tempo? Em 20 anos. Em 20 anos. E tomando como base que o Ministério do Trabalho dispõe de um contingente reduzidíssimo, basta ver que hoje são quatro equipes nacionais, e nunca passou de sete equipes, para combater o trabalho escravo no Brasil todo. Mesmo assim, essas ações resultaram já em 53 mil e poucos trabalhadores já resgatados. Isso brasileiros e também estrangeiros. A predominância, até bem recente, era o meio rural, nas atividades já clássicas da escravidão, como o cara de açúcar, em eventos novos no avanço do agronegócio, na derrubada de floresta, nos novos plantios de soja e de outros grãos. E, mais recente, a novidade, a surpresa no meio urbano tem crescido, até muito mais do que no meio rural, na expansão dos negócios da indústria da confecção, em particular, na terceirização ou na quarteirização da cadeia produtiva. Surpreendentemente, esses números hoje são maiores e no meio urbano. E eles só são, assim, ainda muito pequenos, porque não se tem pernas para alcançar. Estimos que em São Paulo tem mais de 6 mil confecções clandestinas. Porque elas funcionam, não é no final do mundo, funcionam na esquina de uma rua movimentada. E trancam-se as janelas, contratam os estrangeiros e submetem as piores condições, dentre elas a pior de todas, que na condição de estrangeiro ilegal, vem a mais clássica das situações do trabalho escravo, que é a ameaça permanente. Se rebelem, eu lhe devolvo. E aí entra um componente gravíssimo, que é o tráfico de pessoas. Pois é. E eu pergunto, recentemente houve a aprovação, não me recordo se foi a aprovação de uma lei, se foi a medida provisória, ou se estava no contexto da própria reforma trabalhista, onde houve, digamos assim, um cerceamento do trabalho desenvolvido nacionalmente por aqueles que fiscalizavam as pessoas em condições insalubres, em condições até análogas ao trabalho escravo. O que houve recente, o ministro do Trabalho de então, editou uma portaria que tornava impossível o resgate. Porque ele condicionou, como disse aqui o professor Humberto, dessas quatro modalidades, o trabalho forçado, e aí ele seja não ter a liberdade, e não ter a liberdade por si só, se encerra, não precisa se acrescentar nenhum componente. E o ministro editou a portaria que, para todos os eventos, para o trabalho forçado, que é o clássico, para a situação do trabalho degradante, para jornadas exaustivas, ou a servidão curdiva, condicionava a liberdade como fator preponderante para se classificar que era ou não o trabalho escravo. É um conceito completamente fora da realidade, porque todos os resgates de trabalhadores no Brasil, eles não são basicamente fundamentados na liberdade, ou na falta dela, perdão. Basicamente é o trabalho degradante, é aquela condição que o empregador submete alguém às piores formas de vida, à ausência completa dos elementos de segurança e saúde, de tal modo que fica iminente, às vezes, o risco à vida e à sua integridade física. O trabalho forçado que nós encontramos, eu tenho uma experiência, passei 10 anos andando nesse Brasil afora, nós encontramos muito na década de 90, de 2002 para cá, a partir do advento da mudança também do Código Penal, o trabalho forçado fica cada vez mais difícil porque a fraude vai sofisticando. Você deixa de ter a pessoa vigiada, deixa de ter outros elementos que a liberdade realmente estava em jogo e você piora, submete nas piores condições. Não mudava nada, só tirava... A liberdade parecia existir, mas as condições eram as mesmas. Se eles estavam nos barracos miseráveis, no endividamento sem fim, porque no trabalho escravo tem uma coisa curiosa, o trabalho degradante que remete a uma condição que incomoda, que é a fome, o trabalhador é escravo. Quanto mais ele quer se alimentar, mais dívida ele arranja, mais escravo ele fica. Incrível. Algum complemento, professor Humberto? Bem, o Brasil internacionalmente é reconhecido como portador de uma das melhores legislações que combatem a condição análoga de escravo, inclusive pela OIT. Em 2014 foi aprovado um protocolo à Convenção número 29 e esse protocolo fazia referência, inclusive, ao avanço da nossa legislação. Infelizmente, temos visto algumas tentativas, ou na verdade, represálias de atuação por parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Exemplo, no ano 2017, 70% do orçamento foi contingenciado para combate, fiscalização, a esse tipo de atividade. Ou seja, o orçamento que foi retido, foi cortado, que poderia estar ampliando essas ações para combater esse tipo de coisa. Então, nós sabemos que não há como combater tais condutas se não houver infraestrutura, pessoal adequado e assim por diante. E pelo jeito, na ótica do Ministro do Trabalho, na gestão desse governo, Michel Temer, pelo jeito, trabalho escravo seria somente aquele onde o escravo seria, teoricamente, o negro, naquela figura típica, como é construída muitas vezes socialmente, com uma bola de ferro amarrada nos pés, e levando chicotada, né? Acho que talvez a visão dele de escravo seja essa. Justamente, uma visão equivocada, muito embora, um dado curioso, vou obter para os nossos telespectadores, 77% dos trabalhadores escravos resgatados no Brasil são negros, 94% são homens, e os estados do Maranhão e do Pará são os que mais fornecem pessoas para toda essa cadeia produtiva. Os estados de Sarney e de Javé Barbá, não precisam dizer muita coisa, não é? Mas, e aí eu lhe pergunto, quais são as perspectivas, como é que é feito o trabalho, Calisto, de fiscalização, mesmo diante dessas dificuldades, no próprio estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, é possível construir esse trabalho para impedir esse tipo de situação? No Rio Grande do Norte, nós temos dois episódios de trabalho escravo, e isso já remonta em 10 anos. Então, o estado não tem um histórico de trabalho escravo, tem essas duas situações. Quais foram as duas situações? Uma fazenda aqui no município de Macharanguap e outra no município de Alto Rodrigues, trabalhadores, no caso de Alto Rodrigues, trabalhadores lá daqueles lotes que tem uma plantação do canal do Pataxó, de irrigação, um empregador de Pernambuco, trouxe aqui um grupo de trabalhadores e submeteu as piores condições lá. Então, foram resgatados. Porque o trabalho escravo, ele tem uma conjunção que dói. Ele é produto da riqueza e tem só a mais-valia. A riqueza, que quer aumentar a riqueza, a custa da miséria. O Rio Grande do Norte tem um outro fator que não concorre muito para o meio rural. Nós somos um estado pequeno e que você consegue alcançar o estado facilmente em pouco tempo. E desde 1994, o Rio Grande do Norte tem um grupo de autores fiscais que compõem o grupo rural, que se fiscaliza todo o ano as atividades. Então, acredito que houve uma inibição dessa prática porque o estado se fez presente. Muito diferente do Pará, por exemplo, ou mesmo da Amazônia, do estado do Amazonas, que quase não se penetra lá, a vastidão do território permite que o mau empregador, ele esconda facilmente lá o crime. E dificulta a fiscalização. E dificulta o acesso. Então, ações que fizemos no Pará, no dia do local, durante 10 horas, para percorrer 200 quilômetros. E só era possível alcançar a propriedade se tivesse alguém que levasse. E quem levava era o fugitivo que fez a denúncia. Sem ele, seria impossível chegar ao local. No Rio Grande do Norte, há algum tipo de problema com facções? Tem circulado algumas informações na internet, dizendo que em algumas ocasiões seria trabalho até análogo a trabalho escravo? Nós nunca tivemos um caso registrado de facções que tivessem esse alcance à gravidade da condição trabalhista. Certo é que houve uma expansão, uma expansão até certo ponto controlada, porque por trás da expansão do nosso negócio tem os grandes empreendedores. E hoje, o que mais preocupa quem terceiriza na imposta do trabalho escravo é essa reversão. Os casos todos que já encontrados em São Paulo, o terceiro lá, não é aqui o principal, mas ele tem conhecimento de tudo, ele facilita, ele cria meios para criar uma empresa precária e lá no final você encontra o trabalho escravo. O que acontece na prática? Há um compromisso hoje no Brasil de se controlar a cadeia produtiva. Então, se eu encontro a empresa X que precariza, que submete alguém ao trabalho escravo, eu trago até o tomador, para responsabilizar o tomador. E essa exposição do tomador... Responsabilidade solidária. Solidária. E essa exposição do tomador, e no nosso caso, nós entendemos que era uma terceirização ilícita, embora a lei da terceirização esteja aí, mas não impede que ela seja ilícita, porque ela não está permitida em todas as hipóteses. Então, se configurou a terceirização ilícita e responsabilizar aqui quem realmente criou o evento. A partir desse grande empreendimento é que surgem os pequenos, e que se começa a precarizar, porque fica muito distante o controle. Então, uma vez exposto esse tomador principal, se o nome dele for para o cadastro de empregadores, a famosa lista suja, ele vai ter restrições seríssimas, primeiro de crédito, e depois uma exposição pública, que pode comprometer até os negócios. Longe de ainda ter um compromisso, porque a sociedade brasileira não se deu conta da gravidade que é o trabalho escravo, e o consumidor ou as instituições ainda não se importam muito para criar uma prática de destruir a empresa que pratica o trabalho escravo. O trabalho escravo deve ser a prática mais perversa do capital. É destruir a pessoa, como disse aqui o professor Humberto, coesificá-lo em último ponto. Então, é alguém fornecer toda a sua força de trabalho, as suas energias, e, ao final, ser relegado ao lixo. Pergunto ao professor Humberto, quando houve a aprovação dessa mudança na legislação trabalhista, muitos aplaudiram e apoiaram, outros criticaram, e já se colocam como vítimas do que foi aprovado, no que diz respeito ao que seria a precarização da legislação trabalhista, criando menores condições de trabalho para o trabalhador, sobretudo pequeno, e também ainda gerando um outro componente, que é a, digamos assim, a frouxidão na relação trabalhista, nessa relação mais segura, como sempre existiu, de emprego. Com um componente ainda de que, diante da situação de desemprego que vivencia o país, seria melhor assim, mesmo com essas condições de contratação, que a lei fosse mudada, porque era melhor o sujeito ficar empregado nessas condições, do que ficar desempregado sem ter o que comer. Como é que você avalia essa situação? Robson, é importante que a gente faça uma ponderação, que há muito tempo a Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil é signatário, participa dos tratados internacionais dessa organização, já definiu que qualquer trabalho não é melhor do que um desemprego. O trabalho que nós devemos adotar, perseguir e buscar para os brasileiros é o chamado trabalho decente. O trabalho decente, ele envolve o reconhecimento da participação dos sindicatos, o fim do trabalho forçado e, portanto, da escravidão contemporânea, ele envolve a igualdade de remuneração em matéria de profissão e emprego, dentre outras questões tão importantes quanto. Então, nós não podemos partir dessa premissa que qualquer trabalho é melhor do que o desemprego, porque isso seria autorizar uma condição social de pobreza, de miséria, de vulnerabilidade para permitir que pessoas oportunistas, mal-intencionadas se utilizassem da legislação trabalhista ou da falta dela ou da falta de fiscalização. Pagando até menos do que um salário mínimo, inclusive. Sem dúvida. Para ter vantagens competitivas. Não, mas é melhor do que fique morrendo de fome sem emprego. Vou dar emprego nessas condições, mas é melhor do que ele fique desempregado. Não é bem assim, né? A nossa Constituição, ela determina que a empresa e o contrato, de forma geral, tenham uma função social. Não é empreender por empreender. No Brasil, a nossa Constituição adotou um modelo que as pessoas devem estar em primeiro lugar. Ainda que se seja empresário, empreendedor, aí existem várias formas e o mundo está aí para demonstrar isso, que é possível ter uma relação trabalhista sustentável, digna, porque, afinal de contas, as coisas têm valor e as pessoas têm dignidade e não o inverso. Algum comentário, doutor Carreste? Olha, a reforma trabalhista do que foi sonhado, do que foi, pelo menos, inventado e a tentativa de passar para a sociedade que era a salvação de tudo, como o professor Humberto aqui trouxe, ela está muito longe de ter sido isso, porque não tinha como base avançar nada. eu lembrei de um discurso muito conhecido, que diz, a CLT é o atraso, é uma lei que tem 75 anos, portanto, é o atraso. E digo aqui aos nossos telespectadores, o tal atraso, para os atrasados, não se cumpria sequer o primeiro quesito básico, que era reconhecer um vínculo de emprego com o empregado. Então, não se sabe se era a lei que era o atraso ou se o atraso realmente estava na sociedade. A novidade, se demorar tantos anos para se modernizar, nós vamos viver com mais 40, 50 anos de precarização. A anterior, que veio num momento histórico, mudando radicalmente o panorama do país, 75 anos depois, os itens básicos, como pagar os salários, assinar a carteira do empregado, ainda são reiteradamente descumpridos. Então, fica assim se imaginar. A mudança, que não avançou em nada, quando será realmente que ela se tornará efetiva e quando será que ela trará o benefício. Surpreendentemente, no primeiro, segundo mês da reforma, o mês de dezembro, um mês que historicamente tem a crença de emprego, a reforma trouxe como negativos empregos. Então, me parece que a reforma realmente não trouxe o tão badalado, o tão sonhado que haveria mudança e que há modernidade nela. Realmente é um retrocesso em alguns aspectos. O senhor tem sido divulgado na grande mídia nacional de que, ao contrário dessa informação que foi colocada, teria aumentado consideravelmente o número de empregos gerados depois da mudança da legislação trabalhista. Eu até me recordo que antes disso, diante daqueles que defendiam, por exemplo, eu questionava existe por parte de algum empreendedor, sobretudo de grandes empreendedores nacionais, o compromisso de que depois da aprovação haverá a nomeação de algum número específico de funcionários a mais na hora que houvesse a flexibilização da legislação? A resposta era não. De fato, não aconteceu esse acréscimo de contratações. O indicador que é o Caged, que mede a admissão e a despensa, o cadastro geral de empregados e desempregados. 28 mil negativos. E o mês de dezembro, que era o mês esperado para se vender bem a reforma, trouxe 12 mil e 500 negativos. Me parece que a reforma nem trouxe isso e eu acredito que o grande empresariado, aquele que tem mão de obra qualificada, ele não vai cair na aventura de terceirizar, de contratar contratação remota e uma série de mecanismos que o texto traz, porque quem tem mão de obra qualificada tem que se manter com ela. O risco que tem é a precarização de sempre. É aquela empresa que historicamente já precarizava, com o advento agora da terceirização, que pode terceirizar, quarteirizar, quase que numa cadeia sem fim, aí sim há o receio de que realmente se precarize e vai sumir essa mão de obra formal. Esse é o receio que se tem. Algum complemento, professor Humberto? Robson, eu creio que nós ainda estamos muito no início da vigência da lei da reforma trabalhista, para que a gente possa presumir os efeitos diretos e potenciais dela. Agora, em fevereiro, o Tribunal Superior já tem agendado para a primeira semana votar 35 propostas de súmulas em relação à reforma trabalhista para que se conceda um pouco mais de segurança para empreendedores e trabalhadores. A verdade, o único resultado real que nós temos atualmente é a insegurança. Tenho participado de treinamentos, ministrado de treinamentos para empresários e trabalhadores e as dúvidas são dadas mais diversas ordens, desde questões básicas até as mais complexas, porque o texto foi mal redigido e foi aprovado a toque de caixa. Então, isso gera muito conflito. um público bastante apreensivo em conseguir resolver esses problemas das alterações na legislação trabalhista que é o público dos contadores. Todos os contratos de trabalho, mais cedo ou mais tarde, desagam no birô de um contador, onde ali depara-se com outras tantas dezenas de legislação tributária somadas às trabalhistas e geram um balaio de gato que talvez ninguém se entenda. Muitos deles, os contadores, estão sofrendo a duras penas nessa situação. É verdade. Inclusive, quem mais procura esses treinamentos são os contadores, coincidentemente. Porque hoje o mercado, as empresas não querem apenas um contador. Elas querem que seja contador, que tenha um jurista, psicólogo, confidente e assim por diante. E esse profissional, a cada dia que passa, tem que se qualificar mais. Essa que é a verdade. E é fundamental que se tenha um bom contador nesse novo momento que entenda dessas novas relações que esteja a par das mudanças para que nós não tenhamos mais problemas, seja de ordem de multa trabalhista ou de condenações na justiça do trabalho ou de atuação por parte do Ministério Público do Trabalho. E recentemente problemas aconteceram sobre, já com a nova vigência da legislação, até, por exemplo, algumas universidades de expressão nacional, por exemplo, chegaram a demitir mais de mil pessoas, eu acho que foi a Uninasal, não me recordo o nome da instituição, não me recordo agora o nome da instituição, me falha a memória agora, mas uma instituição de ensino superior demitiu uma grande quantidade de pessoas para depois recontratar sobre essa nova forma. O risco é de como serão os contratos. Esses contratos certamente não serão para melhorar nada em relação ao anterior. Não, não precisava desfazer, bastava que você avançasse na melhoria. Então, o risco que se tem é esse, você desfaz os contratos para contratar como agora? Se você tem empregados formais, se você tem empregados para você recolher as obrigações e destrato, faz um destrato agora e no dia seguinte você tem os novos contratos. Localmente a UNP fez isso, né? Eu não sei realmente como eles serão contratados. Talvez isso não apareça ainda porque esse contrato pode ter sido inclusive uma das espécies que já está sendo cogitada que é transformar todos em meio. Transformar todos em uma figura jurídica que, na verdade, não são figuras jurídicas nenhumas. Vão continuar com o mesmo perfil de empregado e da tentativa, vamos usar a palavra certa mesmo, de fraudar a legislação. Então, a ação do Ministério do Trabalho, a ação do Ministério PUP, de outros atores nesse segmento, ela será muito importante, acho que, nesse começo, para que essas práticas realmente não se repitam. E veja que é uma área tão sensível como é a área da educação. Então, imagina, como é que você vai contratar agora, vai contratar agora que tipo de professor? Vai ter, torne uma figura, uma peixota, primeiro que a peixota não está permitida a contratação. A terceirização foi muito além, mas a peixotização, ela continua tal qual era as situações, que me recordem onde caberia. Imagina tirar 200, 300 empregados e recontratá-los como? Não serão recontratados. Empresas que optaram por demitir massa não é para recontratar, é para terceirizar, para precarizar essa mão de obra. Através de fazer com que cada pessoa vire uma pessoa jurídica, né? Essa é a tentativa. Embora lembrar que a peixotização não avançou em nada, ela continua proibida. Algum comentário, professor? Robson, essa modalidade que o doutor Caleiro comentou, a peixotização, na verdade, veio na reforma trabalhista sob a modalidade de trabalho autônomo. O trabalho autônomo, que pode ser a contratação tanto de uma pessoa física que presta ter de maneira autônoma ou de uma pessoa jurídica, que é a peixotização mais conhecida, afasta o vínculo de emprego de acordo com a reforma trabalhista. Porém, tem um pequeno detalhe que todos devem prestar atenção. É que a própria reforma estabelece que se for deflagrado, se for constatado que nessa relação trabalhista autônomo e contratante estiver presente a subordinação, que é o principal elemento que caracteriza o emprego, isto é... Uma relação de trabalho. Exatamente. O empregado obedecer a ordem porque foi contratado por um empregador, está desconfigurado o trabalho autônomo, portanto, uma fraude, né? e reconhecido o vínculo de emprego. Porque não dá para tratar como autônomo quem é efetivamente empregado, não dá para querer o melhor de dois mil. Então, muita gente está achando que vai poder contratar todos na modalidade de autônomo, feijotização, mas, na verdade, querendo continuar tratando como empregado. Um dos princípios e fundamentos do direito de trabalho é o princípio da primazia da realidade, isto é, o que acontece é mais importante do que está escrito. Então, no eventual processo trabalhista, num processo de inspeção e fiscalização, essa empresa, esse custo vai sair muito mais caro do que anteriormente. Você se recorda qual foi a universidade? Na frente, o grupo está. Ah, a universidade está, exatamente, o grupo está, está por mais de 1.200 professores nessa condição. só um comentário, vamos imaginar aqui como seria contratar um professor autônomo. Que massa será essa? Justamente. O professor autônomo é contratório em si mesmo, né? É incrível. Essas situações, elas realmente não vão prosperar. Eu acho que pega-se um recurso para a realidade que não caberam com a dinâmica do mercado de trabalho. Muito bem. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados de hoje, nesse primeiro bloco do nosso programa Esparto Cidadão, o Calixto Torres Neto, autor fiscal do trabalho, e também o professor Humberto Lucena, professor universitário do curso de Direito. Então, doutor Calixto, muito obrigado pela sua presença e esclarecimento. Obrigado. Toma a disposição para aqueles esclarecimentos. Agradeço também a sua presença, professor Humberto, e é sempre bem-vindo ao nosso Esparto Cidadão. Muito obrigado, Rob, muito obrigado aos nossos telespectadores. Saudar o doutor Calixto sempre à sua disposição para esclarecer os temas de trabalho. Ficamos por aqui com esse primeiro bloco do nosso Esparto Cidadão. Daqui a pouco voltaremos entrevistando o presidente do PT no Rio Grande do Norte, Júnior Souto, conversando a respeito do resultado do julgamento do ex-presidente Lula, o quadro, o contexto político nacional e também local aqui no nosso Rio Grande do Norte. Detalhes daqui a pouquinho no nosso Espaço Cidadão. Tchau. 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 Tchau.